Bem, a expectativa é que pós-jogo, com a vitória da seleção, seja que as pessoas, principalmente na área central, ali na região da Avenida Tiradentes, vão até as ruas com seus veículos, inclusive as pessoas que já estarão nos bares, para comemorar. Então, juntamente com o CETRAN e com a Guarda Municipal, a Polícia Militar está preparando uma situação especial, com um reforço de policiamento, principalmente com motociclistas, da PM, do CETRAN e da própria Guarda Municipal, para que façam um patrulhamento, uma saturação na área, justamente para evitar confusões. Ou pessoas dirigindo embriagadas, pessoas carregando outras pessoas na carroceria de veículos, distúrbios, quebras de garrafas, inclusive a própria violência que acaba ocorrendo com algumas pessoas que acabam se desentendendo com outras, sem razão da própria comemoração. Legenda Adriana Zanotto